Porque a Polícia Civil apreendeu mais de 8 mil maços de cigarros importados lá na cidade. Eu converso então com a Mariana Perucci, que tem as informações. Boa tarde pra você, Mari. Quais são os detalhes dessa ocorrência? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde pra todo mundo. Esses mais de 8 mil maços de cigarro foram apreendidos em um mercado localizado no bairro Ana Jacinta, em Presidente Prudente. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima e aí localizaram. Na verdade, a denúncia era de tráfico de drogas, de venda no local de drogas. E aí eles foram até esse local e localizaram esses mais de 8 mil maços de cigarro de origem estrangeira. Após receberem essa denúncia, eles foram até o local. A denúncia, na verdade, como eu disse, se relacionava à venda de entorpecentes. E eles foram até o estabelecimento comercial e encontraram os maços de cigarros de diversas marcas, todas elas com origem estrangeira, sem nota. Os produtos foram apreendidos e encaminhados então à Receita Federal, Fabiano. Pois é, né? A gente sempre mostra a apreensão de carga de cigarro na rodovia. Na maioria das vezes, a gente pega ali o trabalho da polícia rodoviária, tanto a estadual quanto a federal, quando prende um carro, uma carreta carregada com os maços de cigarros. Dessa vez, a polícia civil já conseguiu tirar de circulação o cigarro ali no último estágio, na venda direta para o consumidor, praticamente, porque estava aí em estabelecimento comercial. Então, é por isso que você tem esses cigarros importados de outros países, trazidos para cá, porque tem os comércios que vendem. E a venda de cigarro importado é proibida aqui no nosso país. Isso é descaminho. Então, o cara não pode comprar o cigarro lá no Paraguai, ou seja lá onde for, aqui na América do Sul, e trazer isso para cá, para o país, e vender. Não tem essa permissão. Por isso que a polícia apreende. A pessoa que é flagrada vendendo acaba tendo consequências ali, tendo implicações com a justiça. Então, é preciso consciência. Isso aí é uma porcaria, viu? Eu não fumo, não tenho nada contra quem fuma, cigarro nenhum. Cada um faz o que quiser da saúde. Eu acho que é uma porcaria, seja lá qual for o cigarro. Agora, esse aí ainda, meu amigo, você não sabe nem de onde saiu isso daí. Os caras embalam isso aí no fundo do quintal e mandam aqui para o Brasil, e a pessoa vai lá e compra. Eu recebi uma vez, inclusive, um comentário aqui. Olha, Fabiano, você está falando aí, você está criticando, mas tem gente que não tem condição de comprar um cigarro nacional, porque é bem mais caro, então tem que comprar esse aí. Meu amigo, isso não é justificativa. Não é justificativo. O melhor é você não mexer com isso daí. Parar de fumar. Se for para fumar cigarro aí que é feito de fundo de quintal, que você vai colocar a tua vida mais em risco do que já coloca fumando um cigarro aí nacional.